Nossa Senhora de Anguera www.apelosurgentes.com.br Mensagem 4972, transmitida em 27 de maio de 2020 Queridos filhos, a Eucaristia é o grande tesouro da Igreja. Pois é o próprio Jesus presente em corpo, sangue, alma e divindade. Em toda batalha, a vitória da Igreja veio por meio da Eucaristia. Não há vitória sem Eucaristia. Não há vitória sem Eucaristia. Caminhais para uma grande guerra. E somente pela força da Eucaristia podeis alcançar a vitória. A Eucaristia é a luz que brilha na Igreja. Sem a qual não podeis caminhar para o céu. Os inimigos agirão para apagar o brilho da Eucaristia. Defendei Jesus. Defendei a verdade. Como já os anunciei no passado. A presença do meu Jesus na Eucaristia é uma verdade inegociável. Defendei vosso precioso alimento. Daí-me vossas mãos e eu caminharei convosco na defesa da verdade. Estai atentos. Permanecei firmes no caminho que vos apontei ao longo destes anos. Aqueles que permanecerem fiéis até o fim serão proclamados benditos do meu Pai. Avante sem medo. Esta é a mensagem que vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por me ter despermitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz. Gostaram do vídeo? Então inscreva-se no canal, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos e dê aquele like maravilhoso. Gostaram do vídeo? Gostaram do vídeo? E aí